Olá, tudo bem com você? RIR na área. Hoje eu venho com uma pegadinha de prova. Adoro esse quadro, porque aqui a gente consegue abraçar e mostrar para você como examinador pode tentar te pegar na prova, tá? Então preste atenção que isso aqui é fantástico, é hora de uma pegadinha de prova aqui no nosso direito do trabalho. Muito bem, a pegadinha de prova para você ficar muito atento hoje em relação aos empregados que estão excluídos do capítulo destinado à duração do trabalho, à jornada do trabalho. Ele pode tentar te pegar com isso, mas não pega se tomar muito cuidado, muita atenção no artigo 62 da CLT. O artigo 62 da CLT, ele apresenta um grupo com três, vamos dizer, três grupos, eu chamo assim, né? De empregados que estão fora, que estão excluídos do capítulo destinado à duração do trabalho. O que isso quer dizer, Renzete? Traduzindo, esses empregados nunca farão horas extras, nunca vão receber horas extras. O examinador pode tentar te enganar na hora da prova, dizendo que ajuizou uma reclamação do trabalhista postulando o pagamento de horas extras, mas ele está no artigo 62 da CLT. Se ele está no artigo 62, ele não vai ter direito. Então, quem são esses empregados? Olha lá comigo. Artigo 62 caput. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Capítulo de duração do trabalho. 1. Os empregados que exercem atividade externa, olha o detalhe aqui, incompatível com a fixação do horário de trabalho. Vem pra mim. Não é empregado que exerce uma atividade externa. Tem que ser uma atividade externa incompatível com a fixação de jornada. porque nota, observa aqui, o motorista exerce atividade externa. Eu posso exercer uma atividade externa e pode ser compatível com a fixação de jornada. O que você faz? Eu sou vendedor externo, eu chego 8 horas na empresa, prego a mercadoria, assino cartão de ponto, vou pra rua vender. Volto às 17 horas, presto conta com o meu gerente, assino cartão de ponto e vou embora. Então, eu sou um empregado que exerce atividade externa, sim, mas compatível com a fixação de jornada. Eu tô fora do 62, inciso 1. Aqui não. Aqui é um empregado que exerce uma atividade externa que é incompatível com a fixação de jornada. Muitas vezes aqui é o empregado, agente, viajante comercial, né? Esse cara que roda o país inteiro, ele não tem controle, não tem como controlar essa jornada dele. Então, é uma situação peculiar, é uma situação especial que impede a fixação de jornada. É claro que a situação, por ser diferenciada, não ser regra, ela vai vir anotada na CTPS desse empregado. Olha aqui, o próprio inciso 1 diz isso, ó. Devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Tá lá. Segundo grupo, vamos lá. Quem é o segundo grupo? Gerentes, assim considerados, exercentes cargos de gestão, aos quais se equiparam, por efeito disposto neste artigo, os diretores, chefes de departamento ou filial. São os altos empregados, né? Então, gerente, diretor, chefes de departamento, esses altos empregados não vão ter direito às horas extras. Hoje trabalhou, sei lá, 8 horas, 10 horas, 15 horas, não importa, eles não vão ter direito às horas extras. Mas aí, atenção aqui, mais uma pegadinha de prova. O que o examinador pode dizer para você? Pode falar que o Marcos foi contratado para ser gerente. Então, contratei para ser gerente, acabou. Se já é gerente, já está fora do capítulo destinado à duração do trabalho, só porque é gerente. Não teria sentido, né? O que fez o legislador? Inserindo no artigo 62, parágrafo único da CLT dispondo o seguinte, ora, esses altos empregados, gerente, diretor, chefes de departamento, para eles estarem excluídos do capítulo destinado à duração do trabalho, ele vai receber uma gratificação de função nunca inferior a 40% do salário hoje. Então, abre o olhão na hora da prova. nesse inciso 2 apenas, no inciso 1 não, nem no 3, é no 2. Gratificação nunca inferior a 40%. Então, repetindo para fixar bem aqui, gerente, diretores, né, exercentes de cargos de gestão, chefes de departamento, estão fora desse capítulo de jornada. Então, não fazem horas extras. E aí, o parágrafo único diz lá, ó, deixa eu colocar, o regime previsto neste capítulo, está lá, será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2, só os altos empregados, deste artículo no salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Então, para estar excluído, para estar fora, tem que ter a gratificação aí, nunca é inferior a 40% dos salários, tá? O terceiro e último grupo, bem na moda, desempregados sobre o regime de teletrabalho. Desempregados sobre o regime de teletrabalho também estão fora, estão excluídos do capítulo destinado à duração do trabalho. E aí, você pode estar se perguntando, pô, Renzete, beleza, eu entendi, o artigo 62 já está comigo, mas cadê que ele cai mesmo? Ora, do forno, pegando fogo, acabou de ser cobrado o artigo 62, inciso 3, agora, agora, na segunda fase do 31º exame de ordem, tira a tema agora aqui para você. Então, isso não impede que agora, no 32º exame de ordem, na primeira fase, venha uma questão com esse teor, com essa ideia, ou até ele muda alguma coisa. Então, olha aqui, só para ilustrar, lembra essa questão? Reginaldo trabalha como operador de telemarketing atendendo o número de telefone de serviço de atendimento ao cliente, o saque de seu empregador, tendo sido admitido em 22 de 3 de 2018. Uma vez que Reginaldo trabalha apenas com recepção de ligação telefônica, o empregador terminou desde o início do contrato que Reginaldo trabalhasse em seu próprio domicílio. Olha aí, está lá, local onde o empregador instalou uma pequena central para recepção de telefonemas, bem como o computador para que Reginaldo pudesse registrar no sistema da empresa as reclamações e sugestões dos clientes. Em janeiro de 2020, Reginaldo pediu demissão. Aí a questão indaga. Diante da narrativa apresentada, nos termos da CLT, responda as dagações a seguir. Letra A. Se Reginaldo ajuizasse reclamação trabalhista logo após a ruptura contratual, postulando horas extras, alegando que trabalhava 10 horas diárias sem intervalo, que tese jurídica de mérito você, como advogado da empresa, apresentaria em favor da reclamada. Justifique, muito simples, que Reginaldo não tem controle de jornada. Reginaldo está fora, está excluído do capítulo destinado à duração do trabalho, já que a modalidade teletrabalho, artigo 62, inciso 3 da CLT. Está vendo? O que eu falo aqui cai, sim, cai sim. Essas situações aparecem, podem aparecer agora na primeira fase do 32º exame de ordem. Fica esperto com isso, tá? Mais dicas, mais pegadinhas, mais questões a qualquer momento. Vamos estar sempre juntos. Ah, aproveita e corre lá também e se inscreve lá no meu canal, no meu Instagram, perdão, no arroba prof.renzete. Muita dica, muita notícia, muita coisa bacana. Vem lá para o nosso Instagram também, da OAB Segunda Fase. Espero vocês bons estudos. Não esquece, trabalho não dá trabalho. Tchau!